Fala agora do acidente com o ônibus que deixou quatro mortos. Entre as vítimas está um bebê de um ano. Essa tragédia foi em Leopoldina, na zona da Mata. O veículo em que as vítimas estavam, estava na BR-116, caiu numa ribanceira. Foi no sábado, o veículo levava 52 passageiros, além do motorista. E seguia de Santo Amaro, em São Paulo, para Ubatã, na Bahia. A Polícia Civil investiga esse caso para saber quais foram as causas desse acidente. Vamos ver, balança aí. Essas imagens são do momento em que os corpos das vítimas foram retirados do local pelo corpo de bombeiros. Quatro pessoas morreram, entre elas um bebê de um ano. As vítimas estavam em um ônibus da aviação Gontígio, que capotou na BR-116, em Leopoldina, na zona da Mata. O veículo caiu de uma ribanceira de 150 metros. Segundo o corpo de bombeiros, o local é de difícil acesso. Foram necessários 15 militares e 5 viaturas empenhados nessa ocorrência. Além disso, foi preciso interditar a rodovia até que todo o trabalho fosse feito. Depois que o ônibus foi retirado do local, foi possível ver o estado do veículo, que ficou destruído. Segundo o boletim de ocorrência, além do motorista, o ônibus levava 52 passageiros, entre eles, 5 crianças. O veículo seguia de Santo Amaro, no estado de São Paulo, para Ubatã, na Bahia. Até o momento, além do bebê de um ano, duas vítimas que morreram já tinham sido identificadas. Seriam duas mulheres, uma de 48 e outra de 65 anos. Sobre o número de feridos, os bombeiros informaram que não fizeram a triagem das vítimas. Elas foram encaminhadas para hospitais de Cataguases e Leopoldina. A Polícia Civil informou que vai apurar as causas do acidente. Em nota, a empresa Gontijo lamentou profundamente o acidente. A empresa enviou imediatamente ao local três gerentes para acompanhar o atendimento médico dos passageiros em hospitais, além dos trâmites legais no Instituto Médico Legal e de informar as famílias. A empresa informou ainda que seis passageiros continuam internados, sem gravidade. A empresa afirma que providenciou transporte para os liberados, seguirem em viagem e continuam acompanhando os hospitalizados e mantêm contato com as famílias para o cumprimento das determinações legais.